Você vai assistir agora Giro Brasil, oferecimento Fê Comércio Sesc Senac, o poder do trabalho que lapida Santa Catarina. Olá, que bom estar aqui com você de novo, outro domingo em sua companhia. E sabe onde eu estou hoje? Estou aqui no seminário em Curupá, ele é super famoso para começar a te mostrar todas as maravilhas do Vale dos Encantos. Vamos nessa? O Giro Brasil está no ar! Começamos a nossa aventura pelo litoral. Estamos em Barra Velha, que possui um clima muito agradável, principalmente no verão, com belas praias e com sua famosa lagoa, com aproximadamente 10 quilômetros de extensão, própria para a prática de esportes náuticos. Hoje, estamos com uma paisagem diferente, um misto de tempo nublado e de muita fumaça trazida pelas queimadas em vários locais do país. E quem disse que não dá pra passear pra fazer turismo nos dias nublados? Gente, cada paisagem fica peculiar com um clima. Hoje, olha só que coisa mais linda! Olha a atmosfera que tem esse lugar! Dá pra gente levar muitas fotos, muitos vídeos, muita lembrança pra casa. Só aproveitar! A atividade pesqueira também é um setor que chama a atenção dos turistas. E essa é a famosa Praia dos Pescadores de Barra Velha. Aqui todos os dias, por volta das 7 da manhã, o pessoal vem pra cá pra comprar peixes fresquinhos que estes senhores pescadores lindos trazem pra vender aqui na cidade. Vamos dar uma olhadinha? Porque eles estão limpando ali. Se você quiser, você leva o peixe limpinho pra casa. E olha só isso! Por eles estarem fazendo essa limpeza ali dos peixes, fica um monte de gaivota. O lugar fica ainda mais bonito! A beira-mar, é possível caminhar pela praia costão dos náufragos e apreciar a protetora dos pescadores. Se aventurar pelas pedras. E admirar a dança dos surfistas. O bom de turistar pelas praias de Barra Velha é que os atrativos ficam pertinho um do outro. Há pouco mais de um quilômetro, os turistas podem conhecer uma história interessante acerca da famosa Casa de Palmito. Gente, todo mundo gosta de uma boa história. Então, presta atenção no que eu vou contar agora. Olha só o que eu achei aqui. A Casa de Palmito. Essa casa, ela é totalmente construída com troncos de palmito. Mas ela tem uma história tão doida de amor e traição. E aí, ela veio parar aqui. Sabe como? Um industrial de Curitiba veio passar uns dias pra cá, a trabalho, conheceu uma jovem viúva, se apaixonou, abandonou a família que ele tinha lá e veio e constituiu família com ela aqui. Só que depois, quando ele faleceu, o que aconteceu? Os filhos dele, que tinham essa história da traição e tal, queriam destruir essa casa, queriam botar tudo abaixo. Uma semana antes da dona Erna morrer, veio a lei do tombamento. E o que aconteceu? Foi estipulado que pra eles ficarem com o terreno onde a casa estava, eles tinham que desmontar a casa inteirinha e montar em outro lugar. E ela veio parar aqui, nessa praça aqui em Barra Velha. E aí, quem vai contar essa história pra gente? É a Mari, que já tá aqui me esperando. Mari, me conta. Eu já fofoquei tudo. Já falei do amor, da traição, dos filhos que queriam destruir a casa, como ela veio parar aqui pela lei do tombamento e se tornou um centro cultural. É isso? Isso. Então, com muito orgulho pra nós, que moramos em Barra Velha, dia 6 de dezembro de 2023, essa casa inaugurou, aqui na Praça Lauro Caneiro de Loiola, como um centro cultural Casa de Palmito. Essa casa, ela foi alterada, os espaços por dentro, né? Por fora ela é toda original, tamanho original, paredes, janelas e portas, tudo como era a construção mesmo. Mas por dentro ela foi modificada pra servir como um centro cultural mesmo, né? Tem aqui que eu quero mostrar as fotos de toda a história. Olha, tá tudo registrado aqui, ó. A gente pode conhecer a história toda por aqui. Nesse espaço, nós temos a exposição fixa, na qual nós podemos contar a história da casa, do casal, né? Erna Bizevski e Walter Becker. Então, todo o processo de como a casa foi se deteriorando com o tempo e depois até que ela virou esse lindo espaço cultural. Nesse espaço que nós estamos, então, é a sala de exposições, que recebe exposições de artistas, alunos das escolas, né? As exposições, elas são sempre temporárias, elas duram entre uma, duas ou até quatro semanas. Então, sempre tem novidade pra população vir conhecer as exposições que estão aqui no centro cultural. E depois, mais ali, nós temos um auditório, Erna Bizevski, que recebe apresentações de arte, cultura, música, teatro, poesia. E onde também nós recebemos os alunos, né? Com o agendamento pra contar toda essa história aí da casa, pra preservar nossa história. A dona Erna ia estar muito feliz de estar aqui, vendo que a casa tá preservada e levando conhecimento. E viva, né? Pra muita gente, né? Porque o que ela mais queria é que a casa fosse viva, que essa história fosse prolongada. E é isso que nós passamos desde os pequenininhos até os adultos que vêm visitar a casa. O importante é que... A importância que tem essa construção, a história linda que ela teve, né? E hoje, toda essa demonstração de arte que nós recebemos. A gente pode dizer que é uma história de amor cheia de embrólios, mas que teve um final feliz. Final feliz. Viu só? E que quem ganhou fomos nós, né? Que moramos em Barra Velha. E os turistas, né? Os turistas que vêm aqui. Obrigada. Imagina. Que legal que deve ser trabalhar num lugar desse, porque a energia é bem gostosa, a gente sente. Teve traição, teve, gente. Qual o amor que não tem? Desculpa falar. Mas, ó, a energia da casa é maravilhosa. Então, eles devem ter sido muito felizes aqui. E é um espaço muito aconchegante. Todo mundo que entra aqui fala isso. Que se sente bem. É muito gostoso. Muito bom mesmo. Se sente acolhido. Obrigada. Vou dar uma voltinha. Tá à vontade. Obrigada. Obrigada. Nossa estadia em Barra Velha será na charmosíssima pousada La Luna, que fica na Praia do Sol. Em dias de céu aberto, os turistas podem viver a experiência mágica do nascer do sol, porque a pousada é pé na areia. Mas, como eu já contei a vocês, chegamos num dia encoberto pela fumaça e neblina. Mesmo assim, o aconchego da La Luna torna a nossa experiência super agradável. A pousada conta com 10 suítes rústicas com o barulhinho do mar. Tem também um jardim de inverno super charmoso, além daquele delicioso café da manhã. E já que o dia está nublado, bora conhecer outro tipo de passeio por aqui, que é fruto do trabalho de artesãos locais. Barra Velha também tem várias opções. Nós vamos conhecer agora uma fábrica de cristais, que é famosa por aqui. Tchau! O pessoal adora buzinar quando a gente está gravando, né? Mas vamos fazer tudo bem natural. Então a gente veio na Cristais Cisney, que tem um monte de artesão local, que faz uma arte lindíssima para você, quando vier visitar, levar para a sua casa. Vamos lá? Olá! Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Olha que moça linda! Prazer! Você é a? Rúbia! Rúbia, eu sou a Kelly. Então, você viu, né? Super nublado. A gente chegou aqui para mostrar essa praia linda e está nublado. Mas ainda bem que os turistas têm outras opções, né? Como visitar a sua fábrica. Exatamente! Conta para a gente como é que funciona a visita guiada e vamos dando uma voltinha na loja. Vamos lá! Então, nós estamos aqui neste local já há 25 anos, né? Santa Catarina é bem conhecido pela produção de cristais, desde a antiga cristaleria Hering até as atuais. Então, quem trabalha conosco já são meus tios, é uma empresa familiar. E a gente vem trazendo essa tradição da antiga cristaleria Hering aqui para Barra Velha. Faz somente 5 anos que a gente está com a fábrica aqui. Antigamente ficava em Blumenau, né? A gente visitou uma fábrica lá. É. Cristais em Blumenau. Lindo. É muito interessante, né? E eles também já estão há vários anos no mercado. E aí a gente trouxe a fábrica para cá justamente porque fica bem na rota turística. Fica bem... Mãe, eu quero que você me mostre tudo. Eu quero mostrar a loja toda. Vamos conversando e já vamos mostrando tudo. Aqui nós produzimos de tudo, né? Nós produzimos desde decoração, taças, copos. Então, tudo é produzido por nós, o que tem o nosso selinho. E a gente trabalha com alguma coisa importada. E é tudo artesão local. Tudo artesão local. Tudo no soco. Nas nossas peças nenhuma passa em molde. Tá. E aí o turista chega aqui. Vocês têm os dias de visitação também para ver a confecção na hora? Sim, tem de segunda a sexta, das oito ao meio-dia, que é a parte da manhã que a gente trabalha com a visitação. No final de semana a produção não trabalha e de tarde também não, porque a gente trabalha na boca do forno a mil e quinhentos graus. O cristal é areia sílica, ela é derretida, fundida a mil e quinhentos graus, o que faz que a gente torne essa massa líquida vítrea, que faz o cristal. E o processo é lindo, né? O processo é lindo, é tudo no sopro, é um trabalho pesado, é um trabalho sujo, é difícil de a gente encontrar novas pessoas que estão disponíveis para trabalhar. As peças são lindíssimas. E a faixa de idade dos artesãos, eles são mais novos, mais velhos? Mais velhos, a gente até tenta formar pessoas mais jovens, mas não conseguimos, é um pouco complicado. Eles têm em torno de 40, 50 anos. A nova geração ainda não quis entrar na profissão. Não, a nova geração é complicado. Mas tem que fazer um trabalho de conscientização, porque é lindo, né? É lindo, é lindo. Obrigada por nos receber, vou dar uma voltinha na loja para apreciar um pouquinho mais. Eu que agradeço pelo tempo de vocês. Muito obrigada, viu? Antes de sair da cidade, é claro, é hora de provar a gastronomia local. Olha que lugar animado. A gente vai fazer aquela paradinha para o almoço e olha que lugarzinho mais aconchegante. Oi, tudo bem? Já vamos chegar dançando, ó. Clima de praia, oi, tudo bem? Tudo bem. E você? Tudo bem, viemos almoçar hoje. O lugar é lindo e tem aquela vibe praiana que todo mundo adora. E pra deixar esse dia cinza mais colorido, que tal tomar um drink de ponta cabeça? Isso mesmo! O menu de drinks por aqui é diferenciado. Dá só uma olhada nisso. E é de verdade, gente. Não é fake, não, ó. Música Eu soube que eles buscam o peixe lá com os pescadores, super fresquinho. E quando os pratos chegam, gente do céu, como diria Fernando Pessoa, sozinho, no cais deserto, a esta manhã de verão, olho pro lado da barra, olho pro indefinido, olho e contenta-me ver. Chegou a hora de dar tchau à barra velha e partir para o nosso próximo destino, desbravar ainda mais o Vale dos Encantos. Não saia daí, hein? Eu volto já já. Tchau, 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 tchau. Estamos de volta e eu continuo a te mostrar tudo o que há de mais bonito pelo Vale dos Encantos. Vamos nessa? Música Agora que eu já te mostrei um pouquinho sobre Barra Velha, que tal conhecer mais sobre as outras cidades que formam o Vale dos Encantos? Música Nossa próxima parada, São João do Itaperiú, que fica a apenas 10 quilômetros do litoral. No caminho, algo diferente chama minha atenção. À beira da estrada, diversos bananais. O turismo religioso também é forte por aqui. E fomos conhecer a igreja São João Batista, que foi quase toda destruída durante uma tempestade. Hoje, ela reina como um dos mais belos cartões postais da cidade. Lindo, né? Mas bora continuar o nosso rolê e nos deslumbrarmos ainda mais pela paisagem. Vamos conhecer agora mais um ponto turístico do Vale dos Encantos. Música Olá! Boa tarde! Tudo bem? Tudo certo? Ó, já falei que eu saí da igreja e vim provar a água que o santo não bebe. É aqui o lugar, né? É aqui mesmo. É bem famosa essa sua cachaça, sabia? Que bom! Qual que você indica? Vamos lá, queres uma cachaça pura, algum licor? Ah, é mais adocicada, né? Mais adocicada, então vamos experimentar um licorzinho. Esse aqui é o carro-chefe da casa de maracujá. Olha, parece um suco mesmo, concentrado, ó. Música Como é que funciona a visitação aqui? Só chegar aqui, quiser conhecer aonde fabrica a cachaça, também pode. Que delícia! A gente mostra. Nossa, que delícia! Parece que é bem caseiro, né? Sim. Nossa! Ele é feito com a... É tudo feito aqui, né? A nossa cachaça, a gente compra daí a polpa do maracujá. Pega um aí pra fazer um brinde comigo. Homem, pelo amor de Deus, eu bebi sozinho nessa hora do dia? Isso que eu não bebo? Ai, a filha... Eu espero que você não me faça provar um por um, né? Mas é o certo? Não, pelo amor de Deus. Ei, mas vem, quando vem o visitante, ele pode tomar tudo assim, ó? Pode experimentar todas elas, mais as cachaças que tem no barril ainda. Não vai prestar. E o povo toma? Tem gente que consegue tomar todas elas. Tem gente que toma. Todas elas. Paga uma taxa pra vir? Não. Pra degustação? Não paga a taxa. Ó, tá afim de ficar bêbado, não quer gastar, vem conhecer a cachaçaria. Você vai provar, no mínimo, essa fileirinha aqui, ó. De graça. Daí depois leva pra casa e tá feito. Ó, fazer um brinde aqui, ó. Um brinde à cachaçaria Mon. É 1954? 1954. Vou contar essa história todinha. Adorei. Nossa, que delícia. Agora, seguimos para o município vizinho, Maçaranduba. Também conhecido como a capital catarinense do arroz. E essa paisagem costuma atrair turistas que gostam de registrar a beleza natural da região. Por onde se olha, se encontram igrejas ou arrozais. Um visual pra lá de bucólico e interessante. Fomos convidados pra degustar o melhor peixe da região. Estamos no Pesca e Pague do Dori. Um verdadeiro recanto pra lá de atrativo. Olá. Olá, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Como vai? Tudo jóia. Você é o Dori? Boa tarde, sim. Eu sou o Dori. Seja bem-vinda. Comenta a mão da gente. Sim, o cumprimento tem que ser bem aconchegante. Oxa! Meu Deus. Tem varinha aí? Tem para pra pescar? Tem para pra pescar. Tem isca, tem peixe. Como é que funciona? Nós temos aí a pescaria. A gente faz o atendimento sempre de quarta a domingo, né? De quarta a sábado é das dez da manhã às dez da noite. Tem almoço e jantar. E pode comer o peixinho durante esse período. A pescaria é das nove da manhã até as cinco da tarde. Então tem a pesca predatória, que nós batemos o peixe e limpamos aqui, de quarta a sexta-feira. E no final de semana a gente trabalha mais com a pesca esportiva. São quantos tanques? Nós temos aí sete tanques. Tem esses três. Sete tanques. Três, quatro aqui. E aí eu tenho mais três atrás. O que está disponível para pescaria é esses aqui na frente. É peixe demais. Mais pertinho. Tem bastante peixe. E aí o pessoal que quiser vir para cá para comer um peixinho frito e tal, não quiser pescar, também pode? Tem, tem. A gente tem a parte de gastronomia de peixe, né? Faz o restaurante e a base de peixe em si, né? Tem um cardápio bastante variado, onde a gente serve aí o filé da tilápia e alguns preparos diferentes com o filé da tilápia. Ai, que delícia. Vamos lá conhecer então? Vamos lá, vamos lá. Então vamos. Que lugar lindo, hein? Que bom que você gostou. Até eu entrei na dança da pescaria. Uou! O jantar está garantido. Uhul! Pesquei. Vou comer. Ai, que delícia. E depois de um longo dia, num roteiro turístico para lá de interessante, seguimos agora para a maior cidade do Vale dos Encantos, premiada como a de maior índice de qualidade de vida do Brasil. Estou falando de Jaraguá do Sul. Nossa estadia será no moderno hotel Kairós. Os quartos são amplos, aconchegantes e muito confortáveis. E eu nem imaginava que o melhor estava por vir. Olha só o que me esperava por aqui. Fui convidada para uma massagem relaxante no spa do hotel. E a Janete começou com o delicioso escaldapés. No dia seguinte, lá vamos nós descobrir todos os atrativos turísticos de Jaraguá do Sul. E começamos por um delicioso café na Casa Rux, no bairro Rio da Luz. E é claro que estando nessa região de alemães, eu tinha que vir conhecer uma casa em Chaimel. E olha só um detalhe, gente, essa casa tem 109 anos e ela era do trisavô do Evandro. Gente, trisavô. Sabe o que é isso? Eu já falei bisavô no programa, trisavô, nunca falei. Tudo bem, Evandro? Oi, bom dia, tudo bem? Como vai? Prazer. Tudo certinho. Me conta essa história, trisavô. Exatamente, meu trisavô. Na verdade, a família nossa já está no Brasil há 160 anos, quase. Então, eles vieram, meu trisavô veio criança pro Brasil, né? Eles moraram primeiro em Pomerode, né? Como a maioria dos pomeranos, né? E depois disso, então, quando ele formou família lá, ele veio depois pra essa região de Jaraguá, aqui pelo interior. E por volta de 1915, então, construiu essa casa junto com a ajuda de famílias, vizinhos, no mutirão, né? E aí tá até hoje, né? Foi passando de geração, né? Pra geração, né? E eu sou hoje... Seu pai chegou a morar aqui ou não? Sim, nós moramos, eu nasci, cresci, fiquei adulto nessa casa também ainda, né? Que demais isso! E eu sou, basicamente, a quinta geração da casa, vamos dizer assim, né? E agora vocês transformaram num café rural. Isso, transformamos ela num café rural. Vamos atalhar a conversa que eu tô ficando com fome, tô curiosa pra ver esse café. Vamos lá, gente? Vamos lá, então. Oi! Oi, bom dia! Bom dia! Tudo bem? Gente, já tem uma lemoa aqui esperando, linda. O que que tem nesse café da manhã que eu tô curiosa? Então, tem um pouquinho do que a gente serve hoje no nosso café tradicional à tarde, no caso, né? Tem nas nossas cucas que a gente faz, tem a cuca de queijinho, de banana. Cuca, gente! Cuca! Eu adoro cuca! Aí tem o pão caseiro que a gente faz, né? Aí tem a manteiga que a gente prepara, o melado, o queijinho, linguiça. O queijo do nosso parceiro, o Fernando falou que tem mais propriedades aqui hoje, né? Que fazem, então o queijo é de um produtor local também, né? Que delícia! E sempre tenta fomentar os nossos produtos aqui, né? E o pessoal pode comer à vontade. Pode comer à vontade, aham. Então, eu tô tomando café aqui com a Elô, que é da Viver de Tur, tá acompanhando a gente na viagem. E a Elô vai falar um pouquinho pra gente sobre o Vale Tombado, o Rio da Luz. Olha que graça que é um mapa cultural turístico. Conta um pouquinho pra gente essa história, Elô. Então, Kelly, você está num bairro de Jaraguá do Sul que se chama Rio da Luz, né? Esse bairro aqui. E daí você vai conhecer um pouquinho da história. Você viu que ele é um bairro tombado, que as casas são em Chaimel, as construções são diferentes. E esse bairro, ele tem um mapa, um roteiro pra você seguir esse mapa. E cada lugar tem a propriedade. Onde você está agora, a Casa Ru, plantações, orquidário, o mirante do vale, uma fábrica de queijo, um pés que pague. Então, todos esses lugares são propriedades. Cervejarias. Isso que você pode passar o dia todo no bairro, contemplar o lugar todo, que ele é lindo. Dá pra fazer em um dia esse bairro. Dá pra fazer em um dia, até mais. De tanta coisa que tem pra fazer. Vamos fazer um brinde de café, já que é um café rural. Gente, obrigada. Obrigada por vocês fomentarem o turismo aqui na região e preservarem toda essa história linda pra mostrar pro mundo todo aí. Muito sucesso pra vocês. E aqui na Casa Ruks, é possível fazer uma imersão na vida rural. Dá até pra fazer um curta-metragem animal. Meu Deus, a fuga das galinhas, gente! Chegou o diretor da escola, né? Vou botar a ordem na casa aí. Nos despedimos deste lugar encantador e seguimos o nosso passeio pelo magnífico Vale do Rio da Luz, o principal local da imigração alemã dentro de Jaraguá do Sul. Aqui, o Iphan fez o primeiro tombamento paisagístico do Brasil. E pra entender isso, basta dar uma olhada neste relevo incrível e nas construções históricas no estilo enxaimel. Próxima parada, a igreja do Apóstolo Paulo, onde um transporte pra lá de original nos espera. E agora a gente vai visitar uma igreja luterana que é muito comum aqui nessa região dos alemães. Mas antes, eu vou conversar com um rapaz que tá me esperando aqui com um veículo bem peculiar. E ele já vai contar pra gente por que que se chama Kombi Lume. Tudo bem, Rafa? Tudo bem. Muito prazer. Prazer. Porque Kombi Lume... Então, a gente tava num trabalho de trazer um veículo pra fazer o pessoal poder rodar dentro do bairro, né? Aí, vai opções, 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 escolhemos pela Kombi. E daí, começamos a produzir ela, cortar e fazer as coisas. E ficamos na cara do rio. Poxa, qual que é o nome que nós vamos colocar nela? Porque é pra fazer a menção às coisas do Rio da Luz. E o Rio da Luz tem esse nome pela referência aos vagalumes nas beiras dos rios. E que é muito comum no verão, né? Porque tem bastante vagalume nas beiras de Rio, né? Que é abaixada e tal, né? Aí, a gente teve essa incrível ideia de botar essa ligação. Aí, eu ouvi falar que fica tudo iluminado à noite, né? Sim. Na beira do rio. A gente não vai conseguir fazer agora, no inverno? Eles se escondem? Eles se escondem. Por causa do frio. É que o verão é a época de reprodução deles, né? Eu tô falando que eu vou ter que voltar aqui, em outra época, no verão, pra fazer as aventuras com o tempo bem limpo. E fazer os vagalumes e vamos fazer um pedal, né? Sim. Quanta coisa que tem aqui nesse... Só nesse bairro dá pra passar quantos dias gravando o programa? Ah, olha, uns três dias e dá pra pegar pelo menos. Tranquilo, né? Pra gente fazer imagem de tudo. Ô, Rafa, antes de fazer o passeio, eu vou conhecer a igreja e daí a gente vai. Você espera um pouquinho? Sem problema. Então, já volto aí. Já espero. Tá bom. Olha só que interessante, ó. Livro do Canto. Gente, é só de canto. Parece uma bíblia. Uma bíblia musical, né? Olha que legal. Nossa. Primeira igreja que eu vejo isso. Vai acontecer. Agora, partiu o Kombi Lume. Pedala, Kombi Lume! Vamos embora. Eu confesso que não imaginava que a nossa manhã fosse ser tão surpreendente e que passear de Kombi se tornaria uma das experiências mais lindas que eu já tive em minhas viagens. E essas descobertas incríveis não terminam por aqui. No próximo episódio, continuamos o nosso passeio. E eu sei que você vai se surpreender ainda mais com tudo que eu tenho para te mostrar sobre o belíssimo Vale dos Encantos. Lindo demais, né? Não é à toa que esse lugar se chama Vale dos Encantos. Espero que você tenha gostado e a gente se vê de novo no próximo domingo aqui na telona da TV Cultura. E se você quiser continuar a acompanhar as nossas aventuras, é só procurar a gente aí nas nossas redes sociais que estão agora em sua tela. Então eu me despeço por aqui. Um beijo no seu coração. Fui. Tchau. Tchau. Você acabou de assistir Giro Brasil, oferecimento Fê Comércio Sesc Senac, o poder do trabalho que lapida Santa Catarina.